Fala galera, beleza? Robert Murphy na área, você está me tentando play. Bora de The Last of Us aqui no canal, nossa nova série aí, beleza? A nossa nova série aqui do canal, Tentando Play. Bora, eu sou Robert Murphy e você está no Tentando Play. E não esquece de se inscrever e compartilhar aí para estar participando da promoção Tentando Play no Remake. Beleza? Tentando Play no Remake. Estirando Play no Remake. Acho que era isso que era para fazer, né? Galera, eu tô meio ocupado aqui hoje, no caso, nessa hora aqui da gravação, então eu vou precisar tá, o problema é que eu tô gravando pelo videogame, tá? Por isso que eu já tô avisando desde antes. O que que acontece? Eu vou precisar tá parando alguns minutos aqui, por isso eu peço aí pra quem estiver acompanhando, acelera no 1,5 a partir do momento que você vê que eu fiquei parado aqui, que é pra poder tá, a gente tá dando sequência aí na gameplay, beleza? Porque eu tô arrumando uns negócios aqui, só que é importante, tá? Então peço desculpas aí, mas, mas é a partir de agora, tá? Eu vou só abaixar ele aqui pra ele não tomar tiro a toa, né? E checar se não tava inimigo antes. Não, é só o caminhão. Só um segundo, só um minuto aqui, calma aí. Não, é só um minuto aqui, calma aí. Não, é só um minuto aqui, calma aí. Não, é só um minuto aqui, calma aí. Pronto, voltei. Bora lá? Acho que escapamos. Pronto, voltei. Eu fui até ali mesmo porque às vezes escondem segredos, mas não tinha nenhum segredo dessa vez. Não vou por aqui. Podia ter falado isso do outro lado ali também. Cara, eu vou falar para vocês, esse jogo para vocês jogarem é muito gostoso. É muito gostoso jogar esse jogo. Você começa... Ele tem o nível certo de tutorial, vamos dizer assim. Você não percebe exatamente que você está no tutorial. Mas quando você sai do tutorial você já sabe o que fazer e o que não fazer. É bom, o que não fazer nem tanto. Mas o que fazer você já sabe. Já sai sabendo, entendeu? E não fica na cara que é um tutorial. Lá no começo eu estou falando, tá? Aqui já está bem longe de tutorial. Aqui é só um comentário que eu estou fazendo agora. E aí Aqui é só um comentário. O que é isso? Ah, merda! Estamos bem. Eles não nos veem. Ah, merda! Que droga! Joel! Espera! Joel, pare! Olha! Deixa ele em paz. Calma, filho. Muita calma. Tudo bem. Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Quem garante, mano? Como assim não são bandidos? Cara, você bate com força. Bom, eu tava tentando te matar. Eu tava tentando me defender. Achei que você também era um deles. Então eu te vi. Se não percebeu, não aceitam crianças aqui. Sobrevivência do mais forte. Tá sangrando? Ah, não é nada. Só o Henry. Esse é o Sam. Achei que o seu nome fosse Joel. Ellie. Tem quantos com você? Estão todos mortos. Não sabemos isso. Tinha um monte deles. Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos. Aqueles idiotas estavam de tocaia. Nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Ellie. Segurança em números e tal. Ela tá certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Eu acho que eu tô na metade do jogo agora, né? Tá, nos leve. Sigam-me. Desculpa pela arma. O problema é que eu tô mexendo uns negócios aqui, que nem eu falei. E tá na hora de ir lá de novo. Ué, não tem nada pra pegar. Não tem nada pra pegar, mano. Que vacilo. E aqui. Nada também? É, faz sentido porque os caras estavam aqui. Então, tipo, lutearam antes. E aí, ganhamos respeito. Deixa eu ver aqui. Ah, é os... É os tutoriais, né? Aí, valeu a pena pesquisar. Lutear. Explorar. Cheio, cheio, cheio. Ah, mano. Por isso que eu tô falando que eu tô... Impressionado com o meu desempenho no jogo. Não tô mal, não, mano. Nunca joguei. E tô até... Temos que tomar cuidado. Estamos perto de uma das áreas de atenção deles. Tô até que bem. Eu vou ter que pausar aqui de novo, galera. Eu peço desculpas aí, mas... Preciso... Inclusive, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Tudo bem, invadir aqui, né? Pegar o que precisa. E aí, eu... Eu paro um pouco e resolvo ali. Eu vou ver se dá a fazer uma bomba, não é... Não. Ali, achei outro daqueles gibis. O legal é o nível de exploração desse jogo. Você explora muito. Depois do começo. Porque no começo, você pode explorar, tipo, você. Mas você não vai achar nada. Agora, depois... Conforme você vai avançando, mano. Você vai achando mais coisas durante a exploração. Aí vai ficando legal. Cada vez mais legal. Porque no começo, que nem eu mesmo falava nos vídeos... Mano. Que... Que... Perda. Que oportunidade que eles tinham. Em cada canto. Mas, como eu disse. Vai melhorando. Cada vez o jogo vai evoluindo. Você vai achando... Lugares para explorar. Lutear, né? Eu vou pausar aqui. Quer dizer, eu vou parar aqui. Acelera aí. Uma vez e meia. Só para andar mais rápido aí. No tempo que vai ficar parado. Beleza? Já volto. Tchau. Tchau. Obrigado. 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 Bora lá. Desculpa aí a demora aí. Deixa eu ver quanto tempo tá de gravação. Qualquer coisa eu já encerro aqui aí a gente peça até desculpas, não vou poder encerrar aqui né? Vou pedir pra vocês esperar né, mano? E aí vou encerro logo que volto não dá né? Mas deixa eu só saber quanto tempo tá de gravação. 20 minutos, 21 minutos. Bora fazer aqui, né? Depois a gente ir. É porque eu vou ter que parar mais um pouco. Peraí, peraí. Todo mundo quieto. Afastem-se das janelas. Eles já foram. Cara, essa merda de caminhão. Está nos perseguindo desde que chegamos nessa maldita... Sam, o que você está fazendo? Nada. Jogue isso fora. Minha mochila está praticamente vazia. Qual é a regra sobre pegar coisas? Está muito leve. A regra? Qual é? Só pegamos o que precisamos. Isso mesmo. Agora vamos. Esse lugar é muito longe? Estamos perto. Bem perto. Pegue aí para nós ver. Tá, eu viro de costa. Enquanto a gente está olhando, ela não pega. De jeito nenhum. Olha o louco, meu. Tá bom. Deixa eu passar para cá. Olha. Ela não pega, mano. Ah, pega logo. Então tá, né? Pegou. Eu tive que virar de costa, mano. Ah. Bom, tá bom, né? Não tem nada aqui. É, também é um negócio de criança, né? Não vai ter. Não vai, né? Bora lá. Merda. O que você achou? É ali. Tome cuidado. Sam. Tem que ir com ela. Eles queriam dar mais uma olhada para garantir que não passe nada. Tá. Fica de olho ali. Eu vou dar uma olhada nessa área. Que área? Aqui, mano? Você não tá nem besta. Onde é que tá esse cara? Tá de sacanagem, né? Tomei um susto agora aqui que vocês não têm noção, mano. O celular vibrou aqui na mesa. Só que ele tá... Ele não tá visível, tá ligado? Resumindo. Nossa. A visão zoou o bagulho aqui. Eu vou parar de confiar nesse negócio, porque esse negócio tá me... Eu vou parar de confiar... Eu vou parar de confiar nisso aí. O que é que é rapaz? Sai daí maluco, você tava tentando me matar agora mesmo, é peraí, coroa é teu passado maluco, vem cá, vamos conversar aqui, que história é essa, nada, nada, sabe porque que eu tô loteando cada vez mais, porque eu preciso daquelas pecinhas aqui ó, pra fazer isso aqui, é não, pra bancada lá, pra bancada, aqui nada, nada, só tem 15, eita, então bora né, bom, me desculpem aí, mas eu vou precisar mais uma vez parar, então só uns, acho que dessa vez vai ser mais rápido, calma aí, acelera aí, 2x, beleza, já a volta. Tchau. 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 Pronto. Terminei o que eu tava fazendo, inclusive agora, acredito que a gente já possa ir direto aqui, peço desculpas a todos vocês o porquê que eu não editei, cortei esse pedaço, Primeiro porque eu não gosto muito de editar demais os vídeos E segundo porque eu tô gravando no videogame E a edição do videogame aqui é bem limitada Então prefiro já fazer assim direto, beleza? Peço por isso mais uma vez, peço desculpas aí Espero que entendam Conto com a colaboração de vocês aí pra estarem divulgando os vídeos aí E ajudando o canal a crescer cada vez mais E entendo aí que às vezes a gente precisa Tá resolvendo algumas coisas Na vida da gente Coisa simples ali, mas precisava, realmente precisava que eu parasse Tá de sacanagem, né? Eu não vi que tinha gente ali em cima Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Você é bom, cara Eu achei que eu ia acabar com um e eles ia acabar com o outro Na verdade eu tive que acabar com os dois Vacile isso aí, hein, ô malu Pela porta Tenho certeza que é seguro, estamos perto deles Sou o único que tem a chave, cara Onde conseguiu isso? Eu matei um deles Agora ele não vai sentir falta de vida Entra em todo Bravo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Chegamos Bem-vindo ao meu escritório Há quanto tempo estão escondidos aqui? Alguns dias Mas achamos um pouco de comida Tom Mirtilo Achei um estoque deles Quer um pouco? Não Ei, cara, relaxa, a gente está seguro E por que não foram embora? Esperando a oportunidade certa E? Toma, dá uma olhada nisso Olha esses filhos da puta Todos os dias Todos os dias se reúnem lá embaixo Protegendo aquela ponte De noite Só sobra um bando de esqueletos Depois do pôr do sol Depois do pôr do sol Depois do pôr do sol É a nossa chance Onde estavam indo? Onde estavam indo? Calma Calma Também procuramos os vagalumes Chegamos Tem uma estação de rádio militar Abandonada Saindo da cidade Os sobreviventes do nosso grupo Têm que nos encontrar lá Amanhã Se você e a garota Quiserem vir Vai ser essa noite Acho melhor descansarmos Ele disse que é hora de ir Agora vamos andar rápido, tá bom? Não importa o que aconteça Grude em mim Que nem cola Que nem cola Que nem cola Beleza? Beleza Certo Todos prontos? É Ok Não se afastem, tá? Já fez isso antes? Aham É confortante Relaxa Espero que você saiba o caminho Beleza Ok , tá? Obrigado Obrigado Em Eden Vamos lá. Já sabia, mas mesmo assim quis testar para ver. Bom, vamos acabar acabar com eles em silêncio. Ei, vou fazer o que você disser. Ok. Ei, como você está? Tentando me esquentar. Como estão as coisas aí? O George está demorando muito nesse negócio, mano. Tentando me esquentar. Vamos lá. 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 Então tá né, se vai dar a volta vai ficar melhor pra mim fugir Vamos ver se vai ser a volta mesmo ou se... Opa, tinha um maluco ali saiu de onde? Da parede e correu pra lá Ó a merda Separem-se! Oh, troca! Merda 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 Olhe Fica A Fica Olha ele! Opa! Errei o tijolo, mano! Você é doido, velho! Errei feio, mano! Errei o tijolo! Tá, e aí? Dá pra ficar andando de pé ali? Agora? De boa? Sossegadinho? Ah, tá. Já entendi que é só tirar o negócio ali que dá pra passar pela porta. O problema vai ser passar pela porta, né? Mas... Vamos dar uma checada aqui antes. Não deve ter nada. Opa! Ah, tijolo. Vamos... Utilizar um aqui. E ver se dá pra fazer outro. Opa! Não! É garrafa? É tijolo? O que que é garrafa? Demorou. Bora. Ah, é pra subir ou... É pra subir. Não é pra subir. Não é pra subir. Se que fosse pra subir. Uh! Voua do vídeo. Não é pra subir... Maí do que fazercherhes! Nãoứa! Não deixa aparecer... ... 50km de pequenez. Quejo! Quejo! Caraca, mano Que da hora, mano Quantas balas você ainda tem? Vão nos matar Que outra opção a gente tem? Vamos pular Não, é muito alto e você não sabe nadar Vou empurrar você pra cima e você corre Nossa Me mantém aflutuando Ellie Sem discussão Ellie Peguei você Eita Dói na alma uma dessa Henry Ele tá acordado E você Estamos vivos Viu? O que eu disse, hein? Ele tá bem Tá tudo bem Sabe, foi o Sam que viu vocês Tinham se molhado pra caramba quando Qual é seu problema? Harry! Tudo aí? Ei, 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 ei Ele tá irritado, mas não vai fazer nada Tem certeza? Pare! Joel? Ele nos deixou lá pra morrer Não, vocês tinham uma boa chance de sobreviver E conseguiram Mas voltar por vocês Significaria arriscar a vida dele Afaste-se Se fosse o contrário Teria voltado pra nos buscar? Salvei vocês Ele também me salvou A gente ia se afogar Tá tudo bem, eu tô bem Sabe, ainda bem que nós vimos vocês E a torre de Hade fica do outro lado desse penhasco Ok, o lugar vai tá cheio de suprimentos Vai ficar feliz por não ter me matado Ou nem tanto Vamos fazer uma busca nessa área Ver o que encontramos Isso foi intenso Tudo bem? Tá Vamos procurar a torre de rádio Checando aqui Porque tá dando Pode ser que tem alguma coisa naquele barco lá Tá dando tempo da gravação já Então finalizar Pesquisando tudo aqui Pra ver se não Fica nada pra trás Pega o caranguejo também Pega, pega, pega Siripo, caranguejo Pega ele Pega Fique de olhos abertos Eu sou macaco velho Pega ele Pega, 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 pega Pega Minha primeira vez em um barco É meio diferente na água Um passo de cada vez É 59 minutos de gravação galera Eu acredito que Deixa eu jogar o Joey aqui dentro Aqui pra ver Olha Bom A gente vai terminando o episódio por aqui E nos vemos no próximo episódio Beleza? Não esquece de se inscrever e compartilhar Pra poder participar daquela promoção Aquela Tentando play no remake de Resident Evil 4 Já sabe né Se inscreveu Compartilhou esse vídeo No dia 21 do 3 de 2023 Você vai estar participando Da promoção Tentando play no remake Vai ter que estar em live Pra poder receber o prêmio né Senão outra pessoa Vai poder ser sorteada No seu lugar Então já